Espazio Lecor Móveis, dois anos e meio de sucesso. Dani, só uma loja que é preocupada com quem está em casa, pode oferecer preço, prazo e qualidade nos produtos. Qualidade, isso mesmo. A gente se preocupa bastante também com as tendências do mercado, a gente procura estar colocando sempre novidades e sem falar com um precinho bem especial para os nossos clientes. Com certeza. Aqui a gente tem uma promoção, né? Isso, é. São produtos à pronta entrega. Sim, nós já se preparamos agora aí para o fim do ano. Estamos com toda a loja, todas as mercadorias à pronta entrega aí para o cliente, estofados, poltronas, né? Certo. Toda a linha aí, está com o depósito bem cheio aí para poder atender todos os clientes que vierem aí comprar com a gente. Essa linha aqui então, pronta entrega? Isso, tudo em 12 vezes sem juros. Ah, então é muito fácil para deixar a casa muito mais bonita, né? Com certeza, esperando por vocês. É isso aí, vem para o Espazio Decor.